As espadas são um símbolo da Idade Média, dos cavaleiros medievais e de todo um código de honra e lealdade. Grandes reis usaram grandes espadas e algumas são mais famosas do que os heróis que as empunharam. Existem espadas que são ícones do período medieval, armas lendárias que carregam uma mística que nos fascina até hoje. Então quais são essas espadas? Quais são as top 10 espadas lendárias da Idade Média? Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palme, bem-vindos ao Caverna Medieval. Aqui eu te conto tudo sobre a Idade Média e cara, se inscreve no canal. Eu preciso de você, você é a minha maior arma nessa batalha no YouTube. Se você passar esse vídeo para mais 3 amigos seus, o caverna vai decolar. Luan, bota o foguete aí. Por quê? Alguém me explica. Por quê? Então bora para essa lista, porque eu não gosto de esperar. Em décimo lugar na lista de espadas lendárias da Idade Média está a espada Legbeater. Essa espada lendária pode ser traduzida como mordedora de pernas e pertenceu ao rei norueguês Magnus III, também conhecido como Magnus Barefoot, que governou entre 1093 e 1103. Esse nome pode vir não dos seus pés, mas das suas pernas que ficavam despidas, já que ele usava uma espécie de cute irlandês. A espada Legbeater era considerada muito bonita e a mais afiada de todas. Ela era uma espada God-out do tipo X, na tipologia de Oakshot, o que é uma forma de categorizar as espadas pelo seu formato. Isso de espadas medievais. Ela se destaca tanto que dizem ter ajudado seus inimigos a reconhecer Magnus durante uma batalha na Irlanda, onde ele foi morto em uma emboscada. Na saga Renskringla, Snorris Toulson descreve o rei Magnus antes da batalha. O rei Magnus tinha um capacete na cabeça, um escudo vermelho, no qual estava embutido um leão dourado e estava carregando a espada Legbeater, cujo punho era de marfim, enrolado com fios de ouro, e a espada era extremamente afiada. Em sua mão ele tinha uma lança curta e um manto curto de seda vermelha sobre o casaco, no qual, tanto na frente quanto atrás, estava abordado um leão em seda amarela. E todos os homens reconheceram que nunca tinham visto um homem mais vigoroso e imponente. Depois que ele foi morto, sua espada foi recuperada e mandada para casa. Hoje, não se sabe seu fim. Mesmo na Noruega, pouco se fala sobre o rei Magnus III nos livros de história, mas hoje em dia existe um festival na Irlanda chamado de Festival Magnus Pés Descalços, e existe uma cerveja irlandesa em homenagem à sua espada, a Legbeater. Em nono lugar, uma espada lendária de um rei lendário. E calma, ainda não é essa a espada que você está pensando. A espada Skófnum. Uma das espadas mais famosas da literatura islandesa, a Skófnum, era a espada do lendário rei dinamarquês Kolfkrake. Eu sei lá como é que fala o nome desse cara. Descrito na Englinga Saga como governante do século VII. Era dito que a Skófnum era a melhor de todas as espadas que foram carregadas nas terras do norte, conhecida pela sua nitidez e dureza sobrenatural. A arma mágica obteve seu poder dos espíritos de doze guarda-costas berserkir fiéis ao rei. Depois de enterrada com o rei lendário, a arma foi encontrada por um saqueador de túmulos. Os eventos relativos à recuperação da Skófnum são relatados nos capítulos IX e X da Saga Kormkans. Nos textos, a espada se perde e é recuperada por um tal de Gellir, que morre na Dinamarca voltando de uma peregrinação à Roma. A espada Skófnum foi enterrada com ele, mas segundo a saga, não foi recuperada depois. De acordo com as sagas também, a espada não deve ser desembainhada na presença de mulheres, que o sol nunca deve brilhar em seu punho e que qualquer ferida feita pela Skófnum não se caracterizará a menos que seja esfregada com a pedra de Skófnum. Tinha uma espada e uma pedra. Essa espada provavelmente era do tipo X também, e tá parecendo aquela do filme The Northman, não é? Não sabe do que eu tô falando? Vê esse vídeo aqui, depois que acabar esse, depois vai lá. Em oitavo lugar nesta lista de espadas maravilhosas, está uma espada que está fincada em uma pedra. E de novo, não é o que você está pensando. Meu Deus do Deus do coro! A espada na pedra de São Galgano. Galgano Guidotti foi um cavaleiro medieval italiano que viveu entre 1148 e 1181. diziam que ele era arrogante e um bandido. Até que o arcanjo Miguel apareceu para ele em uma visão. Depois dessa experiência, ele renunciou à vida de vilão. E uma voz ainda lhe disse pra se livrar de todas as posses materiais. Galgano disse à voz que isso seria mais difícil do que partir uma pedra. E pra provar seu ponto a essa voz, ele desembaiou a sua espada e a fincou em uma pedra. Mas cara, pra surpresa dele, a espada entrou na pedra? Facinho! E aí ele entendeu o recado. E foi convencido a fazer o voto de pobreza, vivendo o resto da sua vida como um eremito. Por esse feito, ele foi canonizado e se tornou o Santo Galgano em 1185. Na verdade, ele foi o primeiro santo da Itália a ser formalmente canonizado pela igreja romana. Os historiadores consideraram essa espada como a verdadeira espada na pedra. Sua tipologia Oakshot é a XI, e ela existe ainda hoje. Você pode visitá-la na região da Toscana, na Itália, perto das ruínas da Abadia do São Galgano. Em sétimo lugar está uma dupla de espadas, empunhadas por um grande herói espanhol, Colada e Tizona. Essas duas espadas pertenciam a Rodrigo Dias de Vivar, o famoso Eucide, um nobre cavaleiro castelhano que viveu entre 1043 e 1099. Reconhecido nas lendas por ser valente, justo e leal. Além de ter se tornado senhor de alguns reinos mouros e rei de Valência. As espadas aparecem nas canções feitas para Eucide, onde é cantado que elas assustam os oponentes indignos, se empunhadas por um bravo guerreiro. Elas foram dadas a Eucide, depois que ele venceu um combate contra o conde de Barcelona. Embora a autenticidade das espadas seja duvidosa, já que tudo pode ter sido apenas uma lenda, a espada Tizona é exibida no Museu de Burgos, na Espanha. O nome Tizona pode significar lenha acendida ou atiçador político, uma provável referência às conquistas de Eucide, numa península ibérica com conflitos entre os reinos ibéricos e com os mouros. A espada que tá no museu é do tipo XIII. O nome Colada vem de Aço Fundido. Colada. Hã? Hã? Um processo para se fazer aço sem impurezas. Provavelmente ela também era do tipo XIII. Testes científicos realizados na espada do Museu de Burgos confirmaram a presença de Aço Damasco, um material caracterizado por sua dureza e fio quase eterno, usada até hoje em lâminas de ótima qualidade. Em sexto lugar nesta lista está uma espada cerimonial e joia da coroa inglesa, usada para coroar reis e rainhas até hoje. Curtana, a espada da misericórdia. Esta arma remonta ao século XI e dizia-se que pertencia ao lendário Tristão, da lenda do Tristão e Iseúti. Mas uma abordagem mais realista coloca a espada na mão de Eduardo, o confessor, rei dos ingleses de 1042 a 1066, quando foi derrotado na Batalha de Hastings pelo Normando Guilherme, o Conquistador, causando a maior treta que já existiu na Idade Média, que durou pelo menos 400 anos. Fica ligado que o próximo vídeo de quinta-feira, se você está vendo esse vídeo depois já deve estar no ar, a gente vai fazer um top 10 reis da Idade Média e vou falar tudo sobre Guilherme, Eduardo, todo mundo e todos os Henrique que existiram. A espada foi usada pela primeira vez como item de cerimônia na coroação da rainha Leonor de Provença, em 1236. E seu nome pode significar espada curta. Também pode significar a espada contida na lenda de Tristão, como falamos aqui, chamada de Corten ou Cortana. Você já viu esse nome por aí, né? Das antigas já. Na lenda de Tristão, a ponta da espada foi quebrada, mas na história é dito que sua ponta foi removida para se tornar a espada da misericórdia. Existe também a possibilidade da espada ter sido feita no século XII, pelo rei Henrique II, mas a espada que é usada hoje em dia para coroar os reis e rainhas ingleses é uma reprodução feita só no século XVII e é usada em todas as coroações desde 1685, com o rei James II. Quando ela não está sendo usada, ela fica exposta na Torre de Londres com as outras joias reais. Em quinto lugar nessa lista está outra dupla de espadas usadas por um herói escandinavo lendário, Hunting e Nailing. Hunting significa caçadora e nailing pregadora, como um martelo que prega pregos na madeira. Ambas as espadas foram dadas a Beowulf, o poema épico do século VIII com o nome do herói, escrito pelos anglo-saxões sobre aventuras na Escandinávia medieval. A passagem no poema que fala sobre a Hunting diz E outro item emprestado por Unferf, naquele momento de necessidade, não era de pouca importância. O Brerron entregou-lhe uma arma em punho, uma espada rara e antiga chamada Hunting. A lâmina de ferro com seus padrões de mau prestágio tinha sido temperado em sangue. Nunca havia falhado a mão de quem a ergueu na batalha. Qualquer um que lutou e enfrentou o pior na brecha do perigo. Esta não foi a primeira vez que foi chamada para realizar feitos heróicos. Mas no poema a espada falhou com Beowulf. Quando ele desceu ao fundo do lago para lutar contra a mãe de Grendel, a espada foi ineficaz. Provavelmente Unferf não queria que Beowulf conquistasse um feito que ele mesmo não havia conseguido conquistar. E deu a espada para que ela falhasse mesmo. Já a espada Neylin pode ter vindo de uma antiga saga germânica reescrita no século XII, na saga escandinávia Vinkina. Ela é descrita como uma espada afiada, forte e brilhante. Mas quando Beowulf a usa contra o famoso dragão da história, a espada se parte em duas. Não por fragilidade da espada, mas pela força do herói. Ambas as espadas são totalmente lendárias e provavelmente nunca existiram de verdade. Mas cara, a história é boa. Já viu o filme? Em quarto lugar na nossa lista está uma espada usada por um lendário paladino e oficial do grande Carlos Magno. Durandal ou Durandal. De acordo com a canção de Holland, um poema medieval épico francês do século XI, a espada lendária foi dada para Carlos Magno por um anjo no vale de Moriane. Ela continha em seu punho de ouro um dente de São Pedro, o sangue de São Basílio, os cabelos de São Denis e um pedaço do traje da Virgem Maria, mãe de Jesus. E supostamente era a espada mais afiada de toda a existência. O nome da espada Durandal pode significar inflexível. E depois de recebê-la, Carlos Magno dá a espada ao seu oficial Holland, que a usa para se defender sozinho contra milhares de atacantes e inimigos sarracenos, dando tempo para que o imperador pudesse recuar com suas tropas para a França. No começo, Holland consegue segurar as tropas, mas depois mais tropas sarracenas chegam cercando Holland no campo de batalha. Quando o oficial toca sua corneta para trazer Carlos Magno de volta em seu socorro, o padrasto do Holland, o Ganelon, convence traitoriamente o imperador de que o som que ele ouviu era apenas um som de caça. Assim, Carlos Magno não chega a tempo de salvar seu grande oficial, e Holland é mortalmente ferido. Enquanto Holland está morrendo, ele lança sua espada a Durandal em um riacho envenenado, para que ninguém possa recuperá-la. Também se diz que ela ficou presa na face de um penhasco na cidade francesa de Rocamadu, onde uma réplica da espada permanece ainda hoje fincada na rocha. Mas é claro, grande parte dessa história é romantizada. Na realidade, o Holland detinha apenas um pequeno comando das tropas de Carlos Magno na fronteira bretã, e ele foi morto em uma passagem nos Pirineus, quando sua retirada foi cortada pelos Bascos. Não pelos sarracenos, como a gente viu, na Batalha de Hossens Valles, entre os Francos e os Baços, quando os Francos estavam retornando em 778 da invasão à Península Ibérica. Existe também uma estátua de Holland da espada Durandal em Dubrovnik, na Croácia. Em terceiro lugar na nossa lista de espadas mais incrivelmente fantásticas de toda a história lendária da Idade Média, está uma espada... Calma, uma não! Um monte de espadas que provavelmente são a maior lenda bélica da Era Medieval. As espadas Ulfber. Essas espadas foram encontradas por toda a Europa, mas principalmente no Norte. E elas são cerca de 170 achados, datados entre os séculos IX e XI. Elas são geralmente classificadas como espadas vikings, do tipo X, mas na verdade não tem nada a ver com isso. A lenda é muito grande. Muito se especula de onde vieram essas espadas, que tem no corpo da sua lâmina uma inscrição muito característica, Ulfber. Luan, bota aí a inscrição. Na verdade é um V que parece um U, é o L, o F, o B, o E, o R e o H, mas que tem algumas variações. Às vezes aparece o T, às vezes não aparece. Mas sempre elas têm duas cruzes, uma no começo e a outra no final das letras. A tecnologia para fazer essas espadas estava há centenas de anos à frente do seu tempo. A singularidade das Ulfber foi o uso de aço cardinho, que tem um alto teor de carbono, cerca de 1,2%. Isso dava muito mais resistência às lâminas. Existem várias teorias. Uma é de que as espadas vieram da Ásia, mais especificamente da Índia, porque é lá que se produzia esse tipo de aço. Mas a teoria que eu mais gosto e que me parece mais real é essa que eu vou contar agora. Então presta atenção. As espadas Ulfber eram feitas em um monastério, lá no Império Franco. Durante a Idade Média, era comum o trabalho ser usado como uma forma de rezar, de se conectar com Deus. Nos mosteiros beneditinos, é comum a gente ver a inscrição Ora, elabora, ore e trabalhe. Como se a dedicação e o trabalho bem feito te conectassem ao divino. Então grandes peças de artesanato, inclusive armas, eram feitas por monges na Alta Idade Média. E muitos desses itens tinham uma qualidade incrível, muito superior ao normal do restante da Europa medieval. Então os monges assinavam seus trabalhos para identificar as suas obras. A inscrição Ulfber assim poderia vir de um ferreiro monge ou a marca de todo um monastério ferreiro que produzia essas excelentes armas. Mas as Ulfber são famosas entre os vikings, mais especificamente os noruegueses, porque na Noruega foram encontradas 44 dessas espadas em túmulos de grandes nobres e oficiais militares, mostrando a grandeza de quem a possuía. O que acontece é que a unificação da Noruega feita pelo Aroldo I ou Aroldo Cabelos Belo, que a gente já falou um milhão de vezes nos vídeos aqui, foi muito difícil e teve o apoio de grandes dióls e oficiais militares. E para gratificar esses oficiais que o ajudaram a unificar o reinado, o Aroldo encomendou várias dessas espadas Ulfberts e presenteou a quem o ajudou na conquista, fazendo da pessoa que a possuía um ícone de poder e reconhecimento. Assim, elas se tornaram muito famosas na Escandinávia, sendo um símbolo de poder e prestígio. Mas essa é apenas uma teoria. E você? O que você acha que são as espadas Ulfberts? Me conta aqui embaixo. Em segundo lugar na nossa lista está a espada do maior imperador da Idade Média, e que hoje é guardada no Museu do Louvre, a espada Joieze. Carlos Magno foi um grande imperador franco que expandiu o território do seu império, tomando grande parte da Europa durante a Alta Idade Média. E sua espada pessoal era a Joieze. Ou sei lá como é que fala isso. Uma espada tipo X e Y na tipologia Oakshot. Seu nome significa Alegre ou Alegria em francês. E em algumas lendas dizem que essa espada tinha a lança de Longinus em seu punhal. Cara, se você não tá ligado que lança é essa, ela também é chamada de a Lança Sagrada. E foi a arma usada para desferir o golpe final em Jesus durante a sua crucificação. Então você pode ver que essa espada de Carlos Magno lembra a espada do Rendal lá do Holland, que tinha uma porrada de coisa de santo, e inclusive o manto da Virgem Maria. Então você vê que era normal as armas lendárias dos grandes impérios cristãos conterem relíquias em sua composição. Claro, através das lendas, né? Ela pode ter sido forjada dos mesmos materiais que fez a espada do Rendal, como a gente falou aqui. A quarta colocada na nossa lista. Nas canções de Holland, a Joieze também aparece. Carlos Magno estava usando sua bela cota de malha branca e seu capacete com pedras cavejadas de ouro. Ao seu lado estava pendurada a Joieze. E nunca houve uma espada que a igualasse. Sua cor mudava 30 vezes durante o dia. Ainda, uma lenda diz que a espada foi criada pelo ferreiro Galas, o mesmo que criou a Excalibur. E a Joieze foi dada a Carlos Magno por sua nuiva. Os historiadores divergem nesse ponto. Alguns acreditam que a espada foi realmente enterrada com Carlos Magno, enquanto outros acreditam que a lenda da Joieze pode ter se misturado com as lendas do rei Arthur. A espada agora pode ser vista no Museu do Louvre, lá na França. E testes científicos mostram que suas partes datam de épocas diferentes. O pomo, que é aquela partinha no final, vem dos séculos X a XI. O guarda-cruz, do século XII. E o punho, do século XIII. Mas cara, a lâmina da espada em si é datada do século IX. Então essa parte pode ter sido realmente usada pelo grande Carlos Magno. Que espada da porra. E finalmente, em primeiro lugar dessa lista, está a espada mais lendária de todos os tempos. Você provavelmente já pensou nela várias vezes nesse vídeo, e a gente já mencionou ela também. A espada do rei Arthur. A famosa Excalibur. O rei Arthur foi um lendário líder britânico que, de acordo com as histórias e romances medievais, liderou a defesa da Grã-Bretanha contra os invasores saxões no final do século V e início do século VI. Provavelmente ele nunca existiu, mas é uma das maiores lendas da Idade Média, e que sobrevive até hoje em vários filmes e histórias medievais. E pra acompanhar um grande rei lendário medieval, claro, tem que ter uma grande espada lendária. O nome Excalibur vem do galês antigo e significa algo como fendadura, podendo ser uma alusão à famosa espada na pedra atribuída a Excalibur, quando o Arthur é o único que consegue removê-la e se tornar rei. Mas aqui existem duas versões da lenda com relação a como o Arthur conseguiu a Excalibur. Se liga! A primeira é essa mesma, de que ela é a famosa espada na pedra, como a gente já falou aqui, onde o Arthur obteve o trono britânico puxando uma espada de uma bigorna em cima de uma pedra que apareceu em um cemitério na véspera de Natal. E a outra versão diz que a espada da pedra é uma e que foi quebrada em batalha. E aí depois que essa espada se quebrou, Merlin ajuda Arthur e ele recebe a Excalibur de uma dama do lago. Fazendo assim, a espada será a espada do lago e não a espada da pedra. Essa também era conhecida como Caliburni, e foi descrita como a melhor espada que havia e que cortava ferro como madeira. Mas todas as lendas convergem para a espada Excalibur e sua bainha serem mágicas e as grandes protetoras do rei Arthur em suas batalhas. As representações que existem da espada colocam ela como do tipo XI. Historicamente, uma espada identificada como Excalibur ou Caliburni foi supostamente descoberta durante a suposta exumação do túmulo do rei Arthur na abadia de Glastonbury, em 1191, lá na Inglaterra. Depois foi dito que essa Excalibur foi dada como um presente de boa vontade pelo rei Ricardo I da Inglaterra, o famoso Ricardo Coração de Leão, ao seu aliado Tancredo, rei da Sicília. Depois disso, não se tem mais registro sobre a versão supostamente real da Excalibur, então ela permanece uma grande lenda que nos fascina até hoje. Se você gostou desse vídeo, clica na minha caiminha para se inscrever no meu canal e não deixa de assistir esses outros dois vídeos que estão fantásticos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.